olá amigos e amigas do canal Rumens Garcia estou fazendo uma trilha no dia de domingo e olha onde vim parar nas antigas ruínas de uma salina que já foi um foco muito grande da economia em Cabo Frio, o sal e hoje está meio abandonado mas olha ai que belas imagens para vocês do bike, vocês que gostam de lugares abandonados isso aqui é um... aqui provavelmente chegava a água para poder repassar para as salinas ai amigos vou pensar que aqui já passou muita gente, muito trabalhador essa é uma antiga salina e hoje está meio desativado mas olha que lugar maravilhoso é um monte de coisa do que? äm Se inscreva no canal. E aí, galera, que lugar sinistro. Encontrei nenhum fantasma aqui, não, mas lugar sinistro. Ai, ai, nem que rir. Só eu mesmo patando esses lugares assim. E gostar. Mas sei que tem mais gente que gosta aí. Galera, se a gente fica em casa. A melhor coisa que eu fiz foi comprar uma bike. Hoje eu pego, me arranco. Saio cheio de dor de cabeça, dor no corpo. Mas quando eu volto, tá tudo zen. Tá tudo beleza. O corpo tá quase junto, tá tudo no lugar. A coluna no lugar. Tá tudo. Quem fala que não traz benefício, é porque nunca andou de bike. Sai da frente desse computador aí. Porque o mundo é muito rápido, galera. O tempo é muito rápido. Quando você menos espera, acabou tudo. Vem a doença. Olha, tem amigos de cabeça. Vou andar com vocês aqui um pouquinho pra vocês verem. Tem um amigo de cabeça. Que sempre falaram, deixar pra depois. Vou dar uma caminhada. Ah, depois o caminho. Que aí eu só vou tomar minha cervejinha. Eu não sou contra tomar cerveja, não. Também já bebi. Mas tem hora que cobra. O nosso organismo cobra. Se a gente não pegar, praticar um exercício. Fazer uma higiene mental. Deixar dessa correria de que tem que ficar rico. Que eu preciso ganhar dinheiro. Olha, se você tem um filho que está cursando na faculdade, algum estudo aí. Olha, você tem que fazer o melhor por ele. Mas, galera, cuida de vocês também. Hoje, eu estou até no domingo e é dia das mães. Quantas mães estão chorosas, tristes. Porque seus filhos nem sequer lhe dão uma ligadinha para saber se ela está bem ou se ela está mal. E quantas noites de sono essa mãe perdeu. Pensando no melhor para o filho. E depois que cresce, ou eles vão embora, ou o amor no coração deles esfria. Porque eles nem ligam mais para as mães. Culpam as mães até pela vida que, de repente, está levando. Se está boa, não lembra porque está boa demais. E se está ruim, lembra achando que a culpa é dos pais. Então, galera, muda-se o ritmo de vida de vocês. A gente veio aqui nessa terra, passeio para desfrutar. Se você está aí na sua cidade, e trabalha dia e noite, e acha assim... Cara, o que eu fiz na minha vida? Vai para um lugarzinho de interior, gente. Começa a curtir a vida que vocês têm, que vocês ainda podem curtir com a saúde. Vai conhecer lugares em que o dinheiro não quer dizer nada. Quantas pessoas tem aí, que fazem casas em ritmo de mutirão. São casas que são feitas de barro, pó a pique. Mas são casas lindas, que as pessoas se reúnem, fazem novas amizades. Que não estão nem aí pensando no capital, todo dia o capital. Tem o que comer, tem o que beber. É isso que importa. Porque carro novo, todo dia sai muito diferente. Caso, todo dia vai ter uma melhor. Hoje, com essa situação que todos podem estar vendo pela internet, coisas que nunca seus olhos podiam alcançar, e ficam frustradas achando que tem que ser assim. Quantos casamentos são feitos só por interesse? A pessoa quer a outra porque tem alguma coisa? Não vai nessa não, galera. Às vezes você conhece uma pessoa que não tem nada. E de repente, passa a ter tudo. Por quê? Porque você conhece o hoje da pessoa, você não conhece o futuro. Você não sabe o que Deus reserva para mim, para você. Então, galera, é só uma questão de reflexão que eu estou trazendo vocês a real. Que isso tudo aqui, passa. Que você pode desfrutar da natureza. Quantos jovens estão se perdendo aí nas drogas, nos vícios. E que não terão essa oportunidade de ver coisas boas da natureza, da alma humana, porque suas vidas estão sendo ceifadas. E destruindo famílias, pais, mães, que ficam tristes, angustiados, e acabam até mesmo tirando a sua própria vida. Então, galera, o conselho que eu dou, sei que ninguém pode aconselhar ninguém, mas muda o pensamento. que essa selva lá, que está lá do outro lado, aquela selva de pedra lá do outro lado, não sei se vocês vão conseguir ver. Aquela lá do outro lado, vai ficar. Daqui uns dias, destrói, sobe outros arranha-céis por aí, arranha-céu. E é isso, curta a natureza enquanto pode, curta a vida enquanto pode. Tenha uma vida mais tranquila, relaxa. Eu tento fazer isso todos os dias, não é que eu também consiga, não. Mas eu tento fazer, porque a gente corre atrás, corre atrás, e as coisas parecem que não andam. Então deixa fruir. Quanto os bobos estão aí se destruindo, destruindo países, por causa de terra, por causa de fortuna. Eu não sei o pensamento desse pessoal. Acho que eles vão levar tudo daqui. Mas, vocês acham que vão ficar aqui para sempre? Que vão ter fortunas e mais fortunas? Eles pelo menos deveriam preservar, né? Achando que poderiam voltar para a terra novamente, né? Mas eles querem destruir o egoísmo. Fica aí essa reflexão. Espero que todos vocês entendam. Se vocês também discordam, ou tem outro tipo de pensamento. Faz um comentário aí. Deixe seu like. Faz um comentário se vale a pena ou não vale a pena. Você pensar um pouquinho em você. Relaxar a mente. E que tudo vai passar. Valeu, amigos, amigas. E todos aqui do canal. Os inscritos e não inscritos. Valeu por tudo. E, gente, amigas. Você pode deixar um comentário e não esquece. Obrigado.